Gente, olha só, eu vou conferir aqui, corrigir os joguinhos que eu tenho, eu tava acreditando nesses joguinhos, e ainda estou, tá? Mega da virada, concurso 2.670, gente, 31 de 2 de 2023, ano passado, nossa, mas tá longe, não, gente, ano passado, esse mês, esse mês não, mês passado, alguns dias atrás, né? Vamos lá, gente, não precisa ficar falando que eu tô desmuecando o vídeo, não, hein? Nossa, mãe, que voz é essa? Eu leio os comentários, tá, gente, vocês acham que eu não leio, não? Tá? Eu até curto agora, né? Curtindo, porque, né, fazer o quê? Toda hora eu falo que minha voz, nossa, minha vozinha, não, não é possível, vamos lá, gente, ó, aqui temos dois bolões, e aqui temos dois jogos do Arnaz, vamos lá? Então, vamos começar pelos jogos normais, deixa o bolãozinho pra cá, vamos pros jogos dos animais, simples, não é bolão, 21, 24, né, nada, 33, 41, nada, aliás, 1, 33, 41, 48, 56 Tá feliz? Deixa eu nem responder, ó, 21, 24 21, 24 33, 41 48, 50, nossa, ah, não, até desanimei de corrigir isso aqui, eu que fiz, tá vendo? Olha, quando eu faço, ainda acertei o número, pelo menos, né, gente? Vamos pro bolão, vamos lá, bolão, acredita em você, né, pelo menos uma quina aí, não é possível, ué? Olha o tanto de número que tem aqui, tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jogos, com 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, não vou fazer a conta também não, porque eu não consigo pensar, vamos lá Vamos primeiro aí, depois o segundo, pra não fazer confusão 21, 24 24 tem aqui, 21, 24 Nossa 21 tá aqui Beleza, 33, 41 33, 41 33, 41 Nossa 48, 56 Que tristeza Olha Por que que o 21 e 24 não é aqui em cima, gente? Pra fazer pelo menos uma quadra? Não é possível Passou perto, pelo menos? Não, né? Nem pra passar perto Vamos pro próximo Não Não Agora vai passar perto, hein? 21, 24 Na, 24 tá aqui 21 Cadê você? 21, 24 Aí, ó Aí, ó Mas eu paro de falar isso que vocês ficam me criticando Ó, 33, 41 Ó, 33, 41 41 tá aqui Que bonito 33, 41 33, 41 Nossa 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 Gente Nem assim Com bolão eu tô conseguindo Acertar 48, 56 Olha 48, 56 A mesma linha 48, 56 48, 56 Nossa Traduzindo Não deu, né, gente? Não deu 24 reais Pra comer o quê? 3 coxinhas 3 calde cana 3 empadinhas 5 pastéis 2 de carne 2 de queijo É E é isso, gente Não deu meus jogos Vocês acertaram? Vocês fizeram A quadra, né? Aqui, alguma coisa? Na Mega ninguém fala, né, gente? Pois é E é isso Essa foi a correção dos meus jogos Não tive Sorte Mais um ano Mais um ano Azarado Espero que na loto da independência Que é o que eu mais gosto, né, gente? Os outros Dupla de Páscoa Eu jogo Mas, tipo assim Não confio Que um dia eu vou ganhar Na dupla de Páscoa, não Agora Lota da independência Eu penso Um dia Pode ser que sim Tem loto normal mesmo Pode ser que sim Mas agora Mega cena Acabou de Me espregar na cara Igual a dupla de Páscoa Não sei porque Eu acho que a dupla de Páscoa É a que eu sinto menos Sei lá Porque eu vou ganhar alguma coisa Até a Quina de São João Sinto mais Pois é Eu gosto mais da Quina de São João Primeiro Lota da independência Depois a Quina de São João Dupla de Páscoa, gente Ai, sério E A Mega da Virada Terceiro, né? Tem mais um? Tem não, né? E é isso, gente Essa foi a correção Dos meus joguinhos Conferência Um abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Uh Tchau Tchau Obrigado.